O que é o tema discutido desde segunda-feira, que vocês também têm lido a respeito de novos tratamentos, tratamentos críticos, propostas populares mais recentes, que já falam disso, como é que a gente transforma isso para a prática? Mas antes de a gente começar, seria interessante, rapidinho, verificar com vocês algumas questões. Todos eles são professores, porque o workshop é voltado para vocês, né? Todos eles são professores, da lei de pública. E o nível escolar que vocês estudam, é a situação fundamental ou médio? Médio. A maioria trabalha com o uso. A maioria trabalha com o uso. E a questão do material didático, vocês utilizam algum material didático, trouxeram o material? Sim. Atene-se do universitário. Como? Então, a penéria do universitário está. A pessoa é do barbinho. Ah, ok. Mas a carreira diz que o dia é do barbão. Pode ser, doutor. E conseguiu trazer o material didático? Sim. Um pouquinho mais, né? Porque na parte da tarde nós vamos tentar trabalhar com o material. Abrir o trabalho para as pessoas. O que vocês esperam nesse momento? O que vocês querem fazer aqui? O que vocês esperam? 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 Acho que nem todo mundo está familiarizado com essa nova, com essa nova, com essa nova. Eu queria que, por exemplo, eu vou falar muito sobre isso, né? Eu não entro porque eu quero entender. Alguém mais? Alguém mais? Eu acho que isso também tem esse momento de todos, né? Seguém, é o paparata aí que tem algum atendimento. Aham. E aí, você já pode entender um tanto que isso vai ser. Vocês seguem alguma proposta curricular, cultural, municipal? São familiarizados para a gente fazer orientações curriculares? Só sempre? Leram? São familiarizados, não é? Porque ela pode ser um bom ponto de partilha para a gente. Aqui? E vocês já leram? Ela está disponibilizada na internet? Eu já tenho aqui. Se vocês apresentarem um primê em preto branco, né? Porque ela tem uma capa toda colorida e tudo com esse primê em preto branco. Se algum de vocês quiser copiar, eu tenho aqui. Porque às vezes é mais fácil, porque vai estar na internet, no alto tempo, no computador aliena e tal. Se quiser copiar, eu tenho aqui, tá? Mas vocês podem acessar no site do NET, se bem que o Google é mais difícil, né? Esse patologista vem no Google e vocês têm o PDF, né? Tem, tem, tem no Google. Não, gente, eu só queria fazer um comentário assim, assim, que a nossa proposta aqui não é exatamente das receitas, né? Vocês que querem assistir a base de produção da qual via, onde, assim, a ideia não é dizer assim, ó, passa assim que vai funcionar, né? A nossa ideia que a gente vai apresentar também são algumas ideias que a gente vem se envolvendo, desse tempo que a gente está preparando uma curso de palquilha e um curso ordinário, e algumas coisas que nós vamos dar, alguns exemplos de coisas que a gente já fez, mas sempre lembrando que são, é, coisas que a gente discutiu no nosso contexto, com os nossos alunos, que nem sempre são imediatamente aplicáveis, mas não é isso que vocês têm, tá? Então, aí, por isso que a gente tem essa, essa segunda parte do horário da tarde, que é pra vocês trabalharem com o material que vocês realmente usam, e também buscaram ideias nesse processo material, né? Porque a questão da receita, da técnica, acaba, você fica dependente de outro workshop, né? Pra ter mais ideias, né? Entender o conceito, né? Entender o conceito analisca, te ajuda a apelhar as suas técnicas, exatamente o que a gente vai mostrar, e a gente vai sentir se é relevante ou não, que não é o que a gente não tem que ser, mas a gente vai fazer, ok? Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, com essa... Bem, então, essa é a agenda que André e outros, trocou um poste e a publicação, ou seja, a gente vai cortar, a gente pretende fazer assim, é um aporre, um ingresso, um pouco, mas a gente vai chamar um nome, não é? Hum, quebra-se mais ativo, se você? Exatamente. Então, vamos lá, é, Nós já visitamos, mostramos um pouco sobre as expectativas, e o nosso workshop hoje vai discutir um pouquinho quais são esses novos propérios do inglês para o século XXI. Então, a gente vai aqui lidar com a globalização e aérea digital, e isso afeta a língua inglesa e o ensino da língua inglesa, as aulas de teclamento e os teclamentos, e a gente vai dar uma enfatizada, uma priorizada em conceitos que são da massa área, como o caso do conceito de língua, o que é língua nessa área digital, o que é conhecimento, o que é sujeito e o que é a educação na área digital. A primeira parte teórica vai servir aí um pouco de partida. E, seguindo, a gente vai repensar o nosso ensino de inglês, segundo esses novos leitamentos, com ênfase do trabalho em leitamento crítico, vertical literacy, e cidadania participativa, causa como o Andréia está tratando na tela estruturada, vai fazer muita coisa boa. E vamos ainda analisar os novos leitamentos que vocês quiserem, ok? Bem, a gente vai fazer alguns vistos. Eu acho também que o nosso ponto de partida aqui, para a gente informar, em caso de que as orientações culturais trazem, diz respeito ao de que inglês estamos falando. A gente ensina em inglês, para que inglês a gente ensina. E as orientações culturais trazem um conflito de objetivos, que, qual é? Para cada um deles, existe uma opção. Então, no ensino de inglês, institutos de idiomas, nas escolas de línguas, o ensino é basicamente o inglês, ou o mental comunicativo. Então, a língua, para esse instituto de idiomas, é a língua constituada como os leitos de compreensão. O aluno cliente, opa, vai lá e ele quer aprender as funções comunicativas para publicar. O que é o nosso papel na educação formal? É esse mesmo conceito de língua que a gente tem? Olha, estamos com o pílp. O ensino de inglês em educação formal, ele ensina, sim, esses aspectos linguísticos, porque a língua tem a sua gramática, o seu vocabulário, os seus aspectos linguísticos, mas ela vai além, porque a educação formal tem um objetivo educacional mais amplo, o social, cultural de cidadania. O inglês não é a disciplina, apêndice no currículo, ele também tem o papel de formação crítica e formação de cidadania. E isso é um ponto essencial para o nosso projeto de tratamento. E de onde vem essa oficina de tratamento? É necessariamente uma pessoa que não fizer a digital, mas a digital, ela enfatiza muito essa questão do múltiplo, e a ideia vai continuar aqui. Então, gente, para falar dessas expressões, dessas mudanças, que estão ocorrendo, talvez influenciadas pela era digital, mas que estão ocorrendo, que a gente está percebendo muito claramente na nossa sala de aula, nós vamos fazer aqui uma reflexão a respeito das mudanças que a gente tem visto também no nosso mundo em geral. O que é que o mundo está mudando e mudou muito rapidamente nesses últimos anos? Então, por exemplo, o papel da mulher, se a gente olhar 50 anos para trás, talvez alguns de vocês não se lembrem, mas a mulher é o que tinha em casa. O papel da mulher é o papel doméstico, de cuidar da família, das crianças, dos mais velhos, a mulher cuidar da casa, da alimentação da família, esse é o papel da mulher. Outra coisa que também a gente percebe muito claramente na educação, na escola, essa é uma escola bastante tradicional, mas a gente não vai dizer assim, ah, isso aí é de 500 anos atrás, não, perfeito, é sempre, né? As crianças ficavam sentadinhas, todas as fileiras todas certinhas, todo um pouquinho quietinho, a disciplina era uma exigência na escola. E ali no centro, vocês vão reparar uma pessoa mais alta, de preto, que é a professora. A professora também, ela também, aqui no meio, olha, que é pintada, está dentro aqui, ela está ali também toda composta, com uma roupa, com a plástica, de mãozinha fechada, toda comportada, né? Outras mudanças que a gente percebe, não sei, acho que esse aí ninguém vai se lembrar, mas esse, esse outro modelinho já é mais recente, esse era o telefone, né? Nem eu me lembro desse primeiro aqui, viu, gente? Não, é da minha época. Então, o telefone era esse aí, o telefone com o filho, né? Você não podia sair andando pela casa carregando o telefone. Depois veio a exceção, aí a gente comprava aquele filho com o filho, carregava a sua casa toda, para poder falar no telefone, se não me ouviria tanto pela casa. E a máquina de escrever. Eu tenho três filhas, todas adolescentes, elas nunca viram de uma máquina de escrever, não sabem nem como funciona. E eu posso contar um episódio sobre a máquina de escrever? Um, uma criancinha, um amigo que eu já me lembro, Marisa, tinha que ter pequeno, e ele viu pela primeira vez uma máquina de escrever. E o que você disse pro pai? O pai, hoje eu vi o computador do Jean-Pierre. Ah, olha a gente, a gente acha que o que ele fez, né? É em chuva, assim, não sei se ele disse o que ele conseguiu. É um computador de ouvir, ou seja, a máquina de escrever é um aparato de uma mais de aberto do computador da versão, porque ele já tem a impressora junto, o papel da filha. Você escreve também assim. Então, se vocês olharem isso, a gente fala que o século passado foi ontem, né? A gente tem que lembrar isso. Agora, no mundo atual, a mulher tem outro papel. A mulher sai de casa, ela trabalha fora, sai de casa durante oito horas por dia, ela trabalha em dois horários, muitas vezes, e muito mais do que isso, ela assume papéis nesse trabalho, ela exerce funções no trabalho, que são muitas vezes funções que até bem pouco tempo a gente teria como funções masculinas, estritamente masculinas. Nessa imagem, por exemplo, a gente vê uma mulher com um capacete, onde a gente pensa que ela está num local de perigo, né? De onde existe alguma perigosidade. Até bem pouco tempo, é um local totalmente proibido para mulheres, né? No máximo, elas eram secretárias, né? Serviam um cafezinho, então agora ali ela faz uma função que até bem pouco tempo a gente diria que é uma função masculina. Hoje em dia, a gente já não tem mais essa separação, né? Na escola também, a gente vê as crianças todas levantando a mão, querendo falar ao mesmo tempo, elas ainda estão de uniforme, né? Mas a gente já percebe que o uniforme não é tão igualzinho. Tem uma criança aqui de uniforme azul, o menino aqui atrás está com o uniforme branco, né? A outra está com o casaco. Então, a gente vê que está acontecendo mudanças também na escola, né? Eles estão todos tentando falar ao mesmo tempo, estão se movimentando, não estão lá estáticos recebendo conhecimento da professora. E no nosso curso de arte da tecnologia, o telefone celular, quem que não tem o telefone celular, né? Ninguém vive sem o telefone celular hoje em dia. Mas também o iPhone, que é um modelo altamente avançado, né? O telefone celular, com tela de toque, sensível ao toque, não é? Aquela teclinha, você movimenta a tela de um lado com o outro. Se você vira ele de posição, a tela modifica a posição também. Então, ele tem várias funções, várias funções que a gente nem consegue usar. Tem tanta coisa. Já vem da internet. Já vem da internet, né? E o computador, né? Que, como a Ana falou, não é então o avanço da máquina de escrever, mas esse computador até já está antigo, é um computador de mesa, né? Embora ele tenha a tela de LCD e tal. Mas muita gente não quer esse mais. Já quer o Netbook, que é fácil ir debaixo do traço, se a régua do outro lado, né? Então, só para a gente pensar no quanto o nosso mundo tem mudado de uma maneira muito rápida, num espaço de termo muito público. E a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? A nossa sociedade, nos estudos de lembramentos, a gente vê que a sociedade que a gente vive é uma sociedade altamente letrada. O que isso quer dizer? A gente vive rodeado pela escrita. Embora a gente faça uso da palavra o tempo todo, a nossa vida, ela está muito embasada em documentos escritos, coisas escritas, né? Então, por exemplo, aquela imagem, aquela primeira imagem ali, é exatamente a metáfora lá da escrita, nos rodeando por todo lado, né? Então, a gente vê a escrita não só em livros, né? Na imprensa, nos jornais, mas também na mídia externa. Então, a todo lado que a gente olha tem coisas escritas, né? Chega até, a gente chega a falar em poluição visual. Tanta coisa escrita que tem à nossa volta. Mas, além desses locais que são, vamos dizer assim, já conhecidos como os locais da escrita, nós temos, por exemplo, a televisão e o cinema, que são locais que são, eram locais que são de privilégio da imagem e do movimento. Hoje, também tem um foco muito grande na escrita. Nas propagandas, a gente vê, o tempo todo mesmo na propaganda de televisão, nem sempre é um filminho de pessoas andando para lá ir para cá, se documentando. Às vezes, é uma coisa escrita, um cartaz, aparecem esses flashes, né? E as pessoas utilizam esse movimento da escrita, inclusive, para vender aquilo que eles estão tentando, o produto que eles estão tentando vender. Então, isso também é uma mudança em termos de leitamento na nossa sociedade. E eu vou passar a bola para você. Vou logo. Vou logo. Tá? Olha, olha. Ah, sim. O que que foi? O que foi? Eu não tenho nada. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, você não é o que eu falei? Desculpa, gente. Então, aqui a gente vê uma outra mudança também, assim, bastante visível, se a gente prestar atenção. Press é o mesmo autor que a Valkyria se reviu ontem à noite, quando ela fez aquela apresentação sobre as imagens, né? Mas o que ele, ele trabalha muito essa questão da imagem na era moderna, na era digital. E aqui, o que ele está querendo mostrar? O nosso jornal escrito, né? Como que ele era antigamente, ou até bem pouco tempo, antigamente, parece que era muito tempo atrás, mas até bem pouco tempo atrás, o jornal era assim, todo escrito, né? Tinha diferenças de letras, mas era dominado por textos escritos. E hoje, esse aqui tem mais a cara do nosso jornal atual, né? Tem, logicamente, tem o texto escrito também, mas tem uma dominância da imagem, uma presença muito forte da imagem, imagens grandes, que chegam até a competir com essa, com os textos, né? Inclusive, até os próprios, posso dizer, os próprios jornais hoje em dia têm repensado, quer dizer, é um dilema deles, eles têm que continuar a forma tipográfica, impressa, mas eles sabem que esse sujeito hoje é muito mais visual do que outras épocas. Então, a Folha de São Paulo, que é o meu estado, que é o estado de São Paulo, ela defesa o layout, né? Colocando letras maiores e deixando o texto um pouco mais concícito, porque em tempo de Twitter, ninguém tem mais tempo de ler, então ela apontou a letra para tentar manter os recordes tipográficos, né? É um desafio. O interessante é que a Folha de São Paulo não só fez essa modificação, como foi na televisão, que é o espaço da imagem, e fez propaganda. Ele falou, olha, nós mudamos a nossa cara. Aguardem, aguardem, seguem a nova Folha de São Paulo. E aí? Uma outra pergunta, na escrita, só para nós. Qual? É sobre as vias, né? As vias de remédio também, a gente vai se adaptar. Sim. Os mais precisos, grava-se para depois. O que é a vida do pequenininho. O maior acesso é a vida, né? Os homens e os homens e os homens. Isso. Isso. E aí tem essa exclusão social, né? Porque a vula exclui, assim como contatos de danos, que são imorais. Não é verdade. Não é verdade. Ninguém lê. E essa imagem, gente, a gente quis trazer, eu acho que é uma imagem muito interessante, que mostra também essa mudança na mentalidade das crianças. Como a Ana falou, por exemplo, do menino que viu a máquina de escrever e achou que era no computador, né? Esse rapazinho que pergunta, toda criança pergunta isso para a mãe. Mãe, como que eu nasci? Aí eu vi do repórter, eu fui comprada na feira. Como é que aconteceu? Como é que eu cheguei aqui? Essa curiosidade natural de toda criança, né? Mas hoje as crianças perguntam, como você veio para o computador, né? Foi, não foi download, não foi? Você nasceu. Aí provavelmente ela teve que explicar como é que é esse nascer, que é o que a gente, nós mães, sempre fazemos com os nossos filhos. Mas o interessante, como que muda a referência. que antes as crianças sabiam que alguém ia na feira, trazia lá a comida e tal, para fazer o meu bom. Então eu vim da Fiex. Agora não, o natural é você trazer tudo através do computador. O problema é que eu também vim do computador, não é? Então esse próximo slide aqui, ele sai para a forma que é zoom, né? Essa mudança de paradigma, né? Nesse sentido, né, de uma sociedade tipográfica, uma nova sociedade impressa, não é? A gente tinha algum conceito de sujeito, não é? De texto, de conhecimento, não é? E aqui a gente está falando dos exemplos, né? Exemplos aí de uma sociedade exatamente tipográfica, né? A enciclopédia, não é? Não sei aqui, né, se você certamente... Tiveram a enciclopédia? Tiveram a enciclopédia? Quando, né? Então, a gente usou a enciclopédia por muito tempo para fazer o seu filho, né? Livros, tá? A questão da foto, né? Antigamente, não tão... Antigamente, nós tirávamos as fotos e levávamos o filme para a gente lá, certo? E com relação a filmes, apenas assistimos. E hoje, numa era pós-tipográfica, pós-impressão textual, né? A enciclopédia, a Wikipedia, o Google, que hoje em dia muitos alunos utilizam para pesquisa. Além dos livros, porque ele não apagou, é claro, aqui é uma expansão, não é um apagamento do outro paradigma, ele só expande, ele coloca coisas novas. Nós temos e-books, nós temos softwares. Inclusive softwares para enciclopédias. O encarca é uma enciclopédia digital. E hoje nós temos muitas enciclopédias virtuais. E links, excelentes, cheques, como novas formas de comunicação. O que diz respeito a foto, isso é interessante. Se antigamente a gente só tirava e revelava, hoje a gente tira foto, edita, modifica, dá uma melhoradinha e distribui. Todo mundo quer sair bem na foto, não é? Antes nós assistíamos a filmes, hoje nós criamos esses filmes, editamos, compartilhamos, postamos no YouTube e em outros canais. O que que tudo isso tem a ver com a gente? O que que tudo isso tem a ver com a educação? Tem tudo a ver. Por quê? Porque isso aqui mudou o conceito de conhecimento. Não é? Vamos particular com uma metáfora aqui, para entender. Até uma foto, não é? É uma foto de alunos. De alunos. Ah, tá. Ok. Vocês conseguem identificar o professor? Não, não. A grava é a diferença ali. Acho que demorou um pouco tempo. Não certeza, né? É. Todos identificam? Sim. Acho que é uma professora, né? Ah, tá. Aqui. Onde ele está? Onde está a minha vida? Aqui? É. O que que fez com que você se identificasse a essa pessoa como professora? Vocês já conhecem? Não. Mas o que que fez? A escultura. A escultura. A abertada. A posição. A posição. A postura. Ok. E aqui? Encontrem a professora. A professora. Ou o professor. Vamos lá, candidatos. É o primeiro. O segundo. É o segundo. É o segundo. É o segundo. Fechou? O seu nome? Na água debaixo. Aí. E fala que é assim? Não? 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 para a pessoa, onde é que está? Tem que apertar. Aqui? Essa? 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 Essa aqui? Mas você tem certeza? Não. Por que você acha que é essa? Então, é a nossa... Essa foto, eu não lembro que a Mofi apresentou em 2017, no Congresso, eu acho bem legal essa metáfora do conhecimento, que é se antigamente, no Parágrafo Moderno, o conhecimento era concentrado, o professor do caso aqui era concentrado, ele é fixo, ele é estável e homogêneo, uniforme, não é? E muito objetivo. E agora o conhecimento, na área digital, na pós-modernidade? O conhecimento é indestável, é dinâmico, é fluido. Os alunos aqui não estão de forma homogêneos, nem nas roupas, nem na posição, nem nao deitado, nem nao sentado, nem nao de braço cruzado. O conhecimento aqui é heterogêneo, é múltiplo, né? E não é mais concentrado. Ele é distribuído, ele é colaborativo. E é o número maior de cidadãos. Que é o número maior, né? Então, esse confédio, por exemplo, é também uma metáfora de um conhecimento concentrado, né? Eu fiz muito um projeto quando eu era criança, eu sou hipopólico, né? Ah, eu sou hipopólico. Era tão fácil, né? E abrir uma letra S e achar o que é hipopólico. E todos os alunos tinham essa mesma...